Olá, nessa edição especial do P Notícias, Intercom 40 Anos, nós vamos entrevistar o professor, doutor e pesquisador Eduardo Medich. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Você poderia falar um pouquinho sobre como está sendo essa experiência de participar do Intercom 40 Anos aqui na Universidade Positivo? Muito positiva. A universidade é muito bonita, o atendimento das pessoas que participam da organização. Muito competente, muito amável, eu acho que o Congresso está muito bem organizado. E você pode contar como vai ser essa mesa redonda sobre o mundo de trabalho e formação acadêmica profissional? Bem, nós vamos discutir a questão da qualidade da educação na área de comunicação, eu particularmente vou falar com a minha experiência que é na área de jornalismo e avaliar como a gente pode discutir a qualidade no ensino no momento de tanta crise que o Brasil atravessa, como isso está afetando a qualidade do ensino na medida em que a crise não é apenas política de valores, é uma crise também econômica que afeta a educação, afeta a ciência e a tecnologia, afeta as escolas particulares também porque deixam de arrecadar recursos. Isso tudo vai ter um impacto bastante pesado nessa luta nossa pela qualidade do ensino do jornalismo. Mas mesmo assim, a gente tem que partir das bases reais que se tem e tentar avançar. Eu participei da comissão nacional que fez as diretrizes curriculares de jornalismo, com base nessas diretrizes que os projetos pedagógicos de todos os cursos do Brasil estão agora sendo implantados e nós vamos discutir como está sendo feita essa implantação, como vai essa experiência, de que eu acredito que esteja garantindo alguma melhoria para o ensino de jornalismo, apesar desses percalços que a gente está atravessando agora. E dentro disso você também vai discutir sobre os projetos de extensão e das pesquisas na área de comunicação. Como importante você acha que isso é para quem vai entrar nessa área de comunicar? Acho que é fundamental para um jornalista não apenas conhecer as técnicas, mas também entender a razão de ser dessas técnicas, até porque as técnicas estão mudando muito com a tecnologia. Então é preciso entender de onde elas vieram, por que elas existem, qual é a sua razão de ser, porque isso permite que a gente fique permanentemente avaliando até que ponto elas continuam funcionando bem e até que ponto elas precisam ser modificadas. E isso é a pesquisa que faz. A pesquisa, por trás de cada técnica existe uma teoria que faz com que aquela técnica seja daquela maneira. Então nós temos que ir às teorias para desenvolver as técnicas. Então, nesse sentido, a pesquisa é fundamental. E a extensão é o nosso contato com a realidade fora da universidade. A gente tem a tendência sempre de nos fechar muito dentro da universidade. E é preciso que a gente esteja aberto ao mundo, porque a gente, como profissional, vai se relacionar com o mundo, vai exercer a nossa profissão em função das necessidades que estão fora da universidade. E a extensão tem esse propósito, né? De nos levar para fora da universidade e a gente ter uma experiência real, a partir da qual a gente pode avaliar o que se faz dentro da universidade. E você acha que os avanços dentro desse assunto são positivos em si? Eu acho que sim, que as diretrizes curriculares, os novos projetos pedagógicos representam um avanço importante, embora agora a gente esteja atravessando uma crise nacional, que não é uma crise apenas do ensino de comunicação ou de jornalismo, mas é uma crise que afeta toda a vida da sociedade brasileira e a gente está dentro dela. A gente também não vai escapar dela. Então é isso. Muito obrigada, Eduardo. De nada. O Ternotícias Especial fica por aqui. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho